Olha aí a situação que tá aqui, ó, na Grota do Arroz, ó. Ô, rapaz, se diz, é, o presidente tá aqui da Grota do Arroz, isso aqui é uma ponte, minha gente, ó. A água tá já passando em cima da ponte, porque, é, não fizeram a escavação do rigo por onde passa a água, é isso aqui, ó. Ele tá muito raso, entendeu? Esse rigo aqui, ele deságua na beira da praia, praia de Cujas Almas, em Maceió. Tá rasinho demais. Aí, os órgãos competentes aqui, deixaram aqui a gente nessa situação aqui, ó. Entendeu? Aí, não escavaram isso aqui, que tem que fazer uma escavação daqui até lá na frente, pra poder a água descer. Em tranquilidade, tá vendo aí, ó. Aí a gente fica nessa situação aqui, ó. Entendeu? E o nosso prefeito, Rui Palmeira, aí, ó, esqueceu da gente aí. Entendeu? Tivemos uma obra aqui, onde se gastaram mais de 4 milhões de reais. Mas, mas, é, aqui, isso aqui, não mexeu em nada. Ficou aí, esquecido do mesmo jeito. Olha como é que a água desce aí, ó. Tá vendo aí? Olha a casa do cidadão ali, ó. Então, fica essas imagens aí. Se queira, faça uma pílula pela gente aí, Grota do Arroz. Aqui quem tá falando é Carlos.